Olá, seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo, atendendo aí a pedidos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu processo de emagrecimento utilizando aí o famoso New Detox. Depois que eu postei lá no Instagram os meus resultados, muita gente vem me perguntando se realmente esse produto ajuda a emagrecer, se reduz medidas e se ele é um produto aí confiável. Eu tô fazendo uso do New Detox há dois meses, então eu vou te falar quantos quilos eu consegui perder aí utilizando aí o New Detox. Então hoje nesse vídeo eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre ele, vou te dar uma alerta aqui bem importante de um erro que eu acabei cometendo ao comprar o New Detox. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo pra saber aí a total verdade sobre ele. Eu já tinha um tempo que eu sofri aí com um grande excesso de peso durante a pandemia, isso se agravou ainda mais. Eu fiquei quase dois anos dentro de casa e acabei desenvolvendo aí ansiedade, engordei bastante e eu tava com muita dificuldade de emagrecer. Eu precisava eliminar quase 40 quilos, então somente com exercício físico e dieta, que por sinal eu não gostava aí de fazer, eu ficava com vergonha, né, de ir pra academia, ficava pensando o que as pessoas iriam pensar de eu estar ali com aquele corpo. E pesquisar então na internet como emagrecer, eu conheci então o New Detox. E pensei, por que não tentar, já que tinha muitos relatos positivos sobre ele. Pra quem chegou aqui e ainda não sabe o que é o New Detox, é um emagrecedor que vai te ajudar a perder pesos e medidas, tá? Ele é um composto 100% natural que inibiu o apetite e por ser um composto natural, qualquer pessoa pode estar fazendo uso dele, ele não tem contra-indicação e nem causa nenhum efeito colateral. Como era algo que eu iria ingerir, eu não sei você aí, mas eu gosto de pesquisar bastante antes de consumir algo. E eu vou te passar aqui algumas informações que eu descobri aí na minha pesquisa sobre ele, que me fizeram ter a confiança de adquirir o New Detox. Ele tem uma fórmula aí que foi desenvolvida pra emagrecer sem o famoso efeito sanfona. Ou seja, depois que você já tiver emagrecido o tanto que você precisa, você pode parar de tomar ele, que você não volta aí a engordar, né? Por isso que eles demoraram um tempo pra estar desenvolvendo essa fórmula perfeita e que fosse aprovado pela Anvisa. Antes de te falar os meus resultados, utilizando o New Detox, eu quero dar uma alerta bem importante. Como tudo que faz sucesso, as pessoas falsificam aí, né? Tem muitas falsificações do New Detox na internet sendo vendido. Com os sites como LX, Facebook, Mercado Livre, o que acontece é que a pessoa joga o nome do produto lá no Google, clica em qualquer site e compra achando que é o original. E isso é muito perigoso pra sua saúde, porque você não sabe o que você vai estar ingerindo. Então caso você resolva aí comprar, só compra o produto original, que é provado aí pela Anvisa, tá? Pra te ajudar, eu vou deixar o link do site oficial na descrição do vídeo. Vou deixar também no primeiro comentário, que por ele você vai ter a certeza aí de estar adquirindo um produto 100% original e seguro, que não vai fazer mal aí a sua saúde. Mas agora vamos direto aí aos meus resultados, né? Quando eu vejo um vídeo desse tipo de assunto, que é perder peso, eu logo quero saber aí os resultados da pessoa. O meu objetivo, como eu disse, é perder 40 quilos. Eu estou utilizando o New Detox há dois meses. Eu tomo uma cápsula antes do almoço e uma cápsula antes do jantar, que é como o fabricante indica aí. Por ser um produto 100% natural, o corpo ele leva alguns dias pra estar acostumando aí com ele. Mas no final da primeira semana, eu já conseguia ver aí os meus primeiros resultados, principalmente nas roupas. Eu continuei, né? Sem fazer exercício físico, mas dei uma reduzida em doce, fritura. E no final do meu primeiro mês, utilizando o New Detox, eu eliminei 10 quilos. No segundo mês, utilizando ele, eu consegui já eliminar mais 12 quilos. Eu prometi pra mim mesma que eu não ia ficar me pesando o tempo todo pra ficar ansiosa. Eu já vi a diferença aí nas roupas, nas primeiras semanas. Mas quando eu me pesei no final do primeiro mês, eu fiquei realmente surpresa com os meus resultados. Eu estou em um processo, né? Eu preciso perder aí uma grande quantidade de peso. Mas eu tenho certeza agora que eu vou conseguir eliminar tudo que eu preciso com o New Detox. Eu cometi um erro ao comprar o New Detox. Eu comprei apenas dois potes, né? Eu devia ter comprado aí um kit que saía muito mais em conta e eu não tinha reparado. Mas agora na segunda vez, eu adquiri o kit que vem com três. Então essa foi a minha experiência com o New Detox. Realmente ele funciona. Vai te ajudar a emagrecer. Valeu muito a pena estar tomando ele. Realmente, né? Ele cumpre realmente com o que ele ali te promete. Você vai conseguir estar eliminando. O que é mais importante, né? Sem estar causando aí o efeito sanfona. Porque a gente sabe que vários medicamentos que estão aí no mercado, A pessoa para de tomar e engorda até mesmo o dobro, o triplo do peso que ela acabou eliminando. E aí não vale a pena, né? Então essa foi a minha experiência com o New Detox. Eu espero ter te ajudado aqui com esse depoimento. Te dar força aí no seu processo de emagrecimento. E caso ainda tenha ficado alguma dúvida, no site oficial tem mais informações. Informações técnicas, tá? Sobre composição dele e outras informações importantes. Então eu sugiro que agora você vá aí no site oficial e veja também essas informações que podem estar te ajudando. Até a próxima. Um beijo. Tchau.